A inflação de agosto foi a mais alta para o mês em 21 anos. O índice de preços ao consumidor em 12 meses já se aproxima dos 12%. Dessa vez, o combustível da inflação foi a gasolina. Agora eu tomei um susto, né? Tá complicado. A alta chegou a quase 3% no mês passado. Álcool e diesel também pegaram carona nas remarcações, que encolhem cada vez mais o orçamento de pessoas como o Hamilton, caminhoneiro há mais de 20 anos. Nós trabalhamos com diária, né? Então, cada vez que a gente aumenta, diz, a gente roda mais, aí eu gasta mais, aí o valor que nós cobramos, que a gente recebe, vai diminuindo, né? Impulsionados pelos reajustes no preço dos combustíveis, foram os transportes que tiveram maior peso no cálculo da inflação em agosto, representando 35% do índice. Com isso, mais uma vez, esse grupo superou alimentos e bebidas, que também ficaram bem mais caros. Os aumentos afetaram, principalmente, produtos que estão na lista de preferência dos brasileiros, como a batata inglesa, o café moído, o frango em pedaços, além de frutas e carne bovina. A dona Sara fica até nervosa na hora de olhar a balança do mercado. Cai pra trás. Olha o desespero. Ó, R$ 24,00 de frango. A Benedita passou a tarde pesquisando. Vários mercados. Cada um tem um preço. Já comprei alguma no outro mercado, aí aqui a gente completa com o outro. O custo da energia elétrica também pesou mais no orçamento dos consumidores. Resultado, o IPCA fechou em 0,87%. Menor que em julho, mas foi a maior alta para o mês de agosto, desde o ano 2000. A questão cambial pode influenciar nos combustíveis, como também o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Questões hídricas podem influenciar na inflação de energia elétrica. Questões climáticas podem influenciar itens alimentícios, in natura. Nos últimos 12 meses, a inflação chega a quase 10%. E no acumulado deste ano, já ultrapassou o teto da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 5,25%. O aumento da inflação, especialmente quando ele vem de vários setores, ele impacta desde as nossas decisões mais básicas de consumo, o momento é de preocupação e cautela. Obrigado. Obrigado.